Olha o pai. É meu pai. Se esconda, anda! E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasck. Estamos aqui pra jogar mais uma parte do jogo The Casting of Frankston. No último episódio, a gente descobriu o motivo, talvez do porquê estamos naquela mansão. A gente foi levado pra lá, porque cada uma das pessoas que estavam presentes tinham uma fita de um filme muito antigo que, aparentemente, é muito valioso pra mulher que nos levou lá. E aí, a gente foi levado pra uma memória no passado de adolescentes que estavam gravando na siderúrgica do primeiro episódio. Um policial interrompe a gravação, porque a câmera acaba até quebrando lá no processo do susto que ela levou com a presença do xerife. E a gente vai até uma loja, com dinheiro, pra tentar ver se a gente arrumava aquela câmera. E uma senhorinha, que parecia ser muito fofinha e bonitinha, nos ofereceu uma câmera por 10 dólares, que aceitamos pra tentar ajudá-la. E a gente acabou, né, conseguindo uma câmera nova. Mas, talvez não tenha sido um bom negócio, porque a câmera parece amaldiçoada. A velha, na verdade, era uma bruxa safada que, aparentemente, troca de rostos. Agora, a gente tá voltando à mansão e vamos descobrir como essa câmera foi usada. Que super câmera é essa que ela nos deu? Bora descobrir segredo junto? Lembra que, se você gostar, você pode se inscrever, curtir e comentar o que você tá achando dessa jornada. Essa é uma das melhores formas gratuitas de apoiar o nosso canal, pra continuar vendo gameplays incríveis como essa. Chegamos de volta à mansão. Estas paredes têm olhos! É, tem olhinho, não é? Que olhos são esses? Ela teve um pesadelo? O que que tá acontecendo? A bebida fez ela dormir? Compassiva. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ah, sim. Acho que eu só cochilei um pouquinho. Espera. O que aconteceu com a Agostine mesmo? Foi embora. Embora? Ela disse que tinha uma coisa muito urgente no relicário particular dela. Ah, e agora que todo mundo acordou, será que dá pra esquecer a Agostine um pouco e falar sobre o elefante de 300 metros na sala? Treze... ah. O rolo de um filme costuma ter por volta de 300 metros. Ah. Acho que todo mundo tinha uma carta na manga, né? Não é o meu filme. Eu não, eu só trabalhei nele. Não, dirigi. Ah. Não tá nem na minha filmografia oficial. Falou de como a gente tava escondendo as nossas partes do filme. Ah. Tá. Levando crédito ou não, com certeza esse é o projeto mais infame que tá associado ao seu nome. Colecionadores de filmes amaldiçoados passaram anos sem achar um rastro dele. Eita. E agora tá todo mundo aqui. Cada um com o seu pedacinho dessa obra misteriosa. Não é pouca coisa, não. Então, cada parte dessa forma o filme que você e os seus amigos fizeram, linda? Hum. Se não forem falsas, sim. A minha não é. E tudo aquilo que você disse sobre ser amaldiçoado. Fúrias, assassinas, interrogatório da CIA, total dissociação da realidade. Porque é tão raro que quase ninguém tem certeza. É o que dizem. Se a Agostini quer as partes do filme que sobraram... Esse cara é estranho. Vai ter que pagar o preço. Por que será que ela quer tanto isso? Quer dizer... A gente já sabe que essa Constantin é uma bruxa, né? Eu prefiro não remoer o passado. Estamos aqui, alguém quer comprar as nossas partes do filme. É só isso que me preocupa agora. A procedência sempre conta muito na hora de fazer uma venda. A intenção também. Eu sei lá, mas eu quero muito saber por que a Agostini tá tão desesperada pra pôr as mãos nesse filme. Bom, a primeira regra nos negócios é saber tudo sobre o seu oponente. Eu não sei quanto a senhoritas, mas eu tava doido pra dar uma olhada. Nessa casa tão intrigante. E a gente tem permissão pra olhar? O que acha, diretora? Quer ficar aqui sentada ou... Vamos dar uma investigada? Autoritária. O que você está esperando? Menosprezando. Tô bem aqui. Eu vou menosprezar esse fodido. Azar é o seu. Pedido. Ah, agora eu tô como ela. Ah. Mas e o siderurgica mortal? Não é o... Olha só. O copo estranho. Oh. Certeza que esse copo tá cheio de maldição e eu tomei sangue de bebê. Hum. Não me surpreenderia. Quero ver se tem alguma coisa que a gente consegue abrir. Nada a ver. A gente tá trancada, né, velho? Falar com ela. Você acha mesmo que a Agostini tá aprontando alguma coisa? Tipo, você acha que ela não vai cumprir com a... Oferta? Não se anime muito, não. Cínica. Parece bom demais pra ser verdade. Dúbia. Falando por experiência própria. Não se anime, não. Por quê? Falar é fácil. É... Bem pontuado, né? Falar realmente é fácil. O difícil é fazer. Aí! Acho que vocês vão querer dar uma olhada nisso. Tá bom, a gente tá te ouvindo, viu, garoto? Mas... Fica na sua agora, cara, Que nós tá aqui investigando esse local que estamos agora, É no momento, tá? Um parafuso gigantesco, mano. Esse é o livro que a gente já descobriu, Que a gente já viu e tal. Vamos então, junto, atrás do Stan, né? Que o Stan tá pedindo. Vamos embora. Por que não procuramos juntas? A não ser que queira ficar aqui sozinha. Tudo bem. Nunca pensou que a sua medezinha fosse parar num lugar assim, né? Que isso? Hum? Ah, nada. Deixa pra lá. O que você tava gritando? Olha esse lugar! Hum. Faz um dos seus filmes aqui. Por quê? Porque é legal pra caramba! É, realmente é uma mansão linda, né? Então, vamos dar uma olhada. É, vamos dar uma olhada, né? É o que nos sobra. É uma excelente locação pra um filme. Que locação, né, gente? Qual o nome dele impressionante? Eu adorei a sua roupa, aliás. Aham! Agora, esse som foi curioso. Os sapatos são italianos. E o cinto? Comprei baratinho. Abriu um local secreto, ó. E ele conhece outro cara que vende calças. Daí eu peguei essa calça com esse segundo cara. Daí pedi pro outro cara que eu conheço ajustar. E ele também conseguiu o blazer. Que é assim, o blazer é super limitado. Um local de vigília. Parece que são todos os cômodos da casa. Todos os cômodos da casa dos câmeras. Ela tava observando a gente. Todos os cômodos da casa. É, a segurança aqui tá um pouquinho exagerada. Como assim? Algo me diz que a nossa anfitriã tem muitos bens valiosos e gosta de ficar ciente das idas e vindas de todo mundo. Hum. Mulherzinha, né? Que mulherzinha. A nossa anfitriã tem interesse em um equipamento temporal? O que é isso, gente? Vai teleportar no tempo agora? Que vagabundo é esse? Olha uma árvore, hein. Que negócio é esse? Uma árvore seca, fedida. Temporal, é? Vamos olhar os outros andares, boa ideia. Peraí, aguenta aí um segundo. O quê? Antes de continuar com tudo isso, eu preciso saber como conseguiram as partes do filme. Ah, bom, não é segredo nenhum. É, depois que a minha mãe morreu há uns meses, fui arrumar as coisas dela e encontrei. Maddy, qual era o nome da sua mãe? De solteira ou... Era Bonnie Rivera? Era sim. Como é que você sabe disso? Osh! Você é a cara dela. Você conheceu minha mãe? Muito tempo atrás. Praticamente uma vida. O irmão mais novo dela, o Jaime, era meu melhor amigo. O tio Jaime, eu... Ah, é a produtora do filme. Foi tudo bem, de repente. A quem emprestou os 10 dólares, lembra? Maddy, isso é... Muito triste. É tão... Comovente. Sinto muito que você tenha passado por isso. Ahn... Eu vou consolar ela. Sinto muito que tenha passado por isso. Não que é fácil perder quem a gente ama. Valeu. A minha sorte é que eu já tô calejada. Relacionamento com a Madison subiu. Legal. Eu queria ter mantido contato com ela. Hum. Fala, Stan. Eu imagino que você queira me contar. É claro. E? Bom, eu não posso contar de graça, né? Esse tipo de informação custa bem caro. Qual o seu preço? Quer saber? Vou pensar bem e te falo. Eita, que cara chato, né? Que cara mais chato. Pô, mano. Larga a mão desse tonto, velho. Quem se importa com você não, seu fedido? Nossa, ele realmente se acha tipo a última bolacha do pacote, né? Impressionante. Nossa, mas que esse local é lindo ou é não, gente? Para uma senhora, ela corre bem, né? Estátua legal. Estátua legal, parece ser um monstro. Um monstro com motosserra. Parece que falta algo na estátua. Parece que os três vão ter que enfiar a mão ali dentro para liberar o negócio, né? Já estou até vendo. A face do mal. A verdadeira história de Frank Stone. Foi sem bem que pegou o Frank Stone, não o prefeito. Eu escreveria um livro melhor. Contado pelo homem que o impediu. O xerefe Lindel Brothers. Então, havia suspeita que ele tinha um cúmplice nos crimes que ele cometeu com aquelas crianças da fábrica. Vamos falar com a menina, então, gente. A gente poderia tentar abrir na porrada, mas eles não deixam a gente quebrar as coisas. Vamos seguir o rumo. Você ia se divertir para valer nesse lugar. E depois ia me expulsar para poder ficar com o lugar todo só para você. Falando com alguém especial? Que? Eu... Como assim? Com a Bonnie? Talvez. Eu estava em Berlim, na escola, quando soube que ela ficou doente. Mas era época de prova e... Ela disse que era melhor eu deixar para voltar depois. E foi o que eu fiz. Mas... Era tarde demais. Tarde demais. Ela morreu comigo do outro lado do mundo. Pesado. Foi tudo tão rápido que nem parece que ela se foi mesmo. Daí eu... Meio que finjo que ela não morreu. Sua mãe era boa de papo. E como era? Ei, olha só isso. Isso foi no verão passado. Eu sei que você falou que já faz bastante tempo, mas... Será que pode me contar mais dela? De quando vocês se falavam? Ah, nossa. Bom... Ela era a garota mais intimidadora que eu conhecia. Mesmo depois que a conheci, ela fazia tudo o que queria e não dava a mínima para os outros. É bem a cara da minha mãe. Alguma história boa? Nostálgica. Em algo que nunca falei a mais ninguém. Tem uma coisa que eu não consigo parar de pensar. Nunca contei pra ninguém. Foi há muito tempo. Um bando de crianças fazendo um filme. O Jaime, a Chris e eu. O que aconteceu ainda é muito confuso, mas... Tem uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Nunca mesmo. Naquela noite, a gente tava voltando pra casa, depois de comprar uma câmera nova. A gente passou em frente à casa dos Rivera. A porta da garagem tava aberta, luzes acesas. E o som mais incrivelmente horripilante que você pode imaginar, tava saindo de lá em todas as direções. E bem no meio dele, tava boa. Acho que eu nunca vi alguém tão sintonizada consigo mesma daquele jeito. A única coisa que importava era aquele momento. E nada mais. Essa era a sua mãe. Gótica e maneira. Valeu. Ei, ô pessoal. Olha. O quê? O quê? Não tô vendo nada. Vem ali. Ai meu Deus, tem alguém ali. Sério. A Augustine esperava algo assim. A Augustine esperava algo assim. Sério. A Augustine esperava algo assim. Tenho a impressão que a Augustine sabia que algo assim ia acontecer. Ela colocou tanta câmera nesse lugar que dá até pra pegar um rato. A gente deve ficar bem com toda essa segurança. Maddy não gosta da sua confiança. Será que é melhor deixar a Augustine e deixá-la ciente? Mesmo que a gente quisesse contar, boa sorte pra achar ela. Olha, ela disse que é pro relicário particular dela. É um lugar pra guardar artefatos, né? Tem artefatos por todo lugar? Pois é. Então, se você tem um lugar privado pros artefatos mais especiais e mais valiosos, você não colocaria atrás de uma porta como essa? É um bom argumento. Que tal a gente bater? Eu duvido que alguma coisa passe por aí, incluindo barulho. O que faz desse o lugar mais seguro de todos. A Augustine estando aí ou não. Tá bom. Tem um invasor? Quem é esse cara? Ou é essa mina? Ou é essa pessoa? Ah, voltamos no passado. O fantasma de Cedar Steel. De Cedar Hills, né? Por que tão demorando tanto? Caragem de James. Achei que a gente ia ter uma reunião antes de filmar. Já tamo com tudo na van. Eu li um artigo que fala que garotas não gostam quando os caras ficam reclamando de pontualidade. É coisa de controlador. Ó, a linda que é atual que tá com a gente. Essa moça aí da câmera. Eu achei que a informação podia ser útil pra você. Não tô tentando controlar, Chris. Só tem muito pra fazer. Aham. Fala um pouco mais baixo, agitado, animado. Bora lá. Ficou animado. Aí, bem na hora. Bora para a mão na massa. Nada, só tenta manter em segredo. A Bonnie tá xeretando. Tá bom. Tudo pronto pra começar a reunião de produção? Temos uma longa noite pela frente. Gente, eu tenho que falar. A minha cabeça... Ela vai invadir a fábrica. Não vai dar bom, gente. Não vai dar bom. Quase todo o artigo de jornal que já foi escrito. Tá tudo ali. Isso é uma loucura. Não. Me conta mais. Eu passei o dia todo olhando tudo que deu pra encontrar sobre Frank Stone, a siderúrgica, os assassinatos. A gente tá diante de uma puta mina de ouro. Parece que foi um dia produtivo. E, sim, eu tive a ajuda do meu assistente. É um prazer ajudar. Lembrei de uma coisa. Agora que você se tornou um membro oficial do time, tem que usar nossa camisa. Uau! Isso é... Isso é incrível. Eu... Eu tô honrado. Se quiser vestir a camisa, tem que merecer. Eu juro que eu vou ser o melhor produtor auxiliar que vocês já viram. Assistente de produção. É, com certeza. Que beleza. Nossa. Pera. Cadê o xerife Green? Ah. É, então... Meu pai nunca curtiu muito essa história. Mas foi ele que pegou o cara. Foi. E o xerife Cusset levou todo o crédito. E... O pessoal daqui sabia o que tava rolando, mas... Deixa eu ver isso. É uma retrospectiva de 10 anos. Eles entram nos detalhes sórdidos que a imprensa acabou deixando de fora. E o meu pai leva mais crédito também. Isso não é pouca coisa, não. A gente tá fazendo o filme no mesmo lugar que tudo aconteceu. É incrível. Inquieto, tenso. As vítimas de Stone eram pessoas reais. As vítimas do Stone eram... Pessoas reais. Essa era uma pessoa real. Era. E daí? Sei lá. Uma coisa é falar do assunto. Outra é encarar a foto da pessoa. Nossa, que menina escrota, né, gente? Meio esquisito. Você parecia, tipo, empolgadaço quando eu cheguei aqui. O que que rolou, cara? Nada. Eu só não quero... Explorar as vítimas ou qualquer coisa assim. A gente não vai explorar as vítimas do Stone. Eu só tô interessada no potencial da locação principal. É assim que você faz um bom filme. É... Você perdeu o foco. Lúbio. Tem razão. Concordando. Ai, não sei não, hein? Você perdeu o foco. Acho que você perdeu o foco. Não é sobre a siderúrgica. Então pra que eu fuzoer? Você não acha que tá um pouco empolgada demais com tudo que aconteceu lá? Jaime, se isso tá te incomodando tanto, você pode ficar em casa. Chris. Ele é o primeiro da nossa planilha. E o que isso quer dizer? Ele é o ator principal, não dá pra filmar sem ele. É, eu sei. Eu só tava brincando. É óbvio. Óbvio. Eu e o Robert vamos procurar mais locais ligados ao Stone na siderúrgica pra gente poder filmar. Daí eu vou fazer essa coisa. E não importa como. Não tô gostando dessa menina, gente. Eu espero que ela parta de Arrasta Pra Cima em breve. Você se preocupa com fixação de Chris por Frank Stone. Mano, se isso é um problema pra ela, que ela vá. Fica com esse cara aí, ó. Fica com ele, ô palhaça. Stone House Inter... Como se fala? É... Entrevista. Item adicionado. Eu queria ver essas folhinhas aqui. Que tal começar com isso? Então a gente quer referências ao Frank Stone. A gente quer qualquer coisa que mencione locais específicos na siderúrgica que podem ter ligação com o Frank Stone. Os jornalistas não esquecem do Frank Stone. É enorme. Por isso eu tenho certeza que tem alguma coisa que a gente não achou. É bem provável. Chatona, né? Capitalismo, gente rica, fudendo pobre. Será que ele ainda tá legal com esse lance todo do Frank Stone? Que surpresa, né, meus amores? Que surpresa. Quem diria? Oráculo do Universo. Então esse cara, ele meio que viu o destino das pessoas da cidade. Um livro que afirma que existem várias versões de pessoas e objetivos em diferentes realidades. Ah, é o que a gente vê quando as nossas decisões alteram o nosso destino aqui, né? Ah, vamos posicionar a coisa que a gente ouviu da entrevista. É, eu lembro direitinho disso. Acho que nunca vivi nada como o que eu vivi naquela noite. Nem antes, nem agora. E eu acho que eu nunca vou viver de novo. Porra, eu não sei nem se eu teria saído dessa vivo se não fosse o Sam Prynne. O cara é um herói. É uma vergonha aquele xerife imprestável leva ao crédito. Uma vergonha enorme. Ele até desistiu de achar o Stone na siderúrgica. Mas o Sam Prynne não era tonto. Ele falou pra mim que a gente precisava procurar em cada maldito canto daquele lugar. E se a gente tivesse demorado mais um segundo... Bom, teria um bebê lindo a menos no mundo. Pato. Ou pior. O Sam conseguiu derrubar o Stone na hora certa. Foi coisa de filme mesmo. Adoro que você dá a sua interpretação dos textos. Ai, eu tento. Fazer o melhor que eu posso. Graças ao Sr. Holt, ninguém duvidou da história do meu pai. Uau. Hum. Depois viraram amigos. Meu pai fez um discurso quando o Sr. Holt morreu. A nossa caixinha com os nossos negócios. Eu ainda não sei porque eles ficam mostrando essa caixinha pra gente. Pra ser sincera pra vocês. E aí, moça? Vamos conversar? Não. Se eu converso com ela, acabou. Deixa eu observar. Ah, esse daqui é tipo a visão do nosso filme, né? Deixa eu ver se consigo conversar com eles aqui. Não, eles não querem conversar comigo. Tá, hora de terminar esse bate-papo aqui. Eu não ia falar nada, mas... Eu não sou muito fã... Disso. Hum. Compreensível. A obsessão dela pelo Frank Stone é intensa. Preciso me preocupar com inseguro. Não, eu vou pra mais preocupado mesmo. Essa obsessão toda pelo Frank Stone e os assassinatos é meio... Exagerada. Deve ser porque ela não é de Cedar Hills, mas sei lá. As vítimas podiam ter sido a gente. Ou nossas famílias. Mas não foram. Pra você também não tem nada a ver. Eu não falei que não tem. Só falei que aconteceu há muito tempo. E a Chris tá empolgada porque esses locais dão certinho pro filme. Tipo, esse aqui. Dá uma olhada. O que é tudo isso? Bolei uma cena nova pra filmar. Você escreveu? Sim. A Chris? Contei pra Chris ontem à noite. Ah, ela curtiu isso? A gente só filma se detendo. Legal. Essa sala da caldeira é o local perfeito. Mas eu nem ia saber desse lugar sem a pesquisa da Chris. Eles não deveriam ter perdido todo o tempo. Pô, eles não deveriam ter perdido todo esse tempo encorajando. Isso é muito incrível. Eu vou encorajar, gente. Porque é incrível mesmo. O que é? É uma foto do Frank Stone. Olha só a data. É... Ah, é. O que? Isso é antes dos assassinatos. Antes de saberem que era o Frank. Isso é sobre a siderúrgica. É tipo um artigo pra atrair o interesse de novos recrutas. E o que a gente tem aqui? Olha a legenda. Operário Frank Stone, oficina de usinagem. Na mosca. Oficina de usinagem? A gente tem que filmar lá. Tá decidido. Esse é o lugar. É perfeito. Então, bora lá? Beleza, gente. Peguem suas coisas. Tá na hora de sair e filmar essa porra toda. Vamos lá, vamos lá. Tempo é dinheiro. Bora fazer um filme. Ah, isso não vai dar nada bom. Eu tenho certeza absoluta. O Ryu comentou pra gente que as insígnias daquela caixa, que eu não sabia o que era, são adons raros dos killers originais do Dead by Daylight. Legal saber disso. Obrigada, Oryu. E não tinha esses espectinhos que estavam trabalhando. Ah! Interessante. A nossa mamis. Senhoras e senhores, eis aqui a siderúrgica. Uau, monumental, hein? Tá vendo o córrego lá embaixo? Seguindo ele, vai parar bem na entrada secreta. Não tô vendo. É por isso que é secreta. Dani. A gente não tem que fazer isso. Sim, temos sim. Vamos? Vamos, né? Cuidado. O primeiro passo é tranquilo. Ah, que bom. É isso. Por aqui. Objetivo. Encontro a entrada. Legal. Uh, agora estamos com a bitch. Agora eu vou poder encarar a minha melhor versão. Mimada, chata. Ai, que saco. Esse lugar imundo. Nem acredito que vamos ver o lugar onde o Frankston realmente matou aquelas pessoas. Nossa, ela tá fascinada mesmo pelo assassinato, né, gente? Tem dois jeitos de entrar no bueiro daqui. Um fácil e um difícil? Os dois estão de dificuldade média. Então, fala do médio 1 primeiro. Bom, o médio 1 é escalar o portão ali, ó. E aí é só disparar em linha reta pra entrar. Mas... Aí a gente para perto da rota de patrulha do meu pai. E o médio 2? O médio 2 é cruzar pro outro lado pra se afastar o máximo possível do meu pai. Mas também vai demorar um pouco mais. Os dois são bem médios. Bem médio mesmo. Então, qual vai ser? Eita! Escalar ou atravessar? Hein? Comenta o que você escolheria aí embaixo. E lembra que você pode se tornar membro por apenas 1,99 ao mês e que eu apoiar a continuidade do nosso canal. Clique no primeiro link da descrição pra saber mais sobre o assunto. Vamos escalar, então? Pula, você não complica as coisas e não perder mais tempo. Tá bom, tá bom. É só a gente tomar cuidado com o meu pai. Pode deixar. Pula aí. Nossa! Nossa, o calcan... A canela dela ia doer demais, gente. Tem uma trúlia siderúrgica toda noite mesmo? Desde que eu me conheço por gente. Hum. Eu achava estranho, mas... É meio que o lance dele. Antigamente... Opa, tem umas coisas aqui, hein? Nada descreviu mais rápido uma conversa amigável como alguém chamar o meu pai de herói de Cedar Hills. Lembro que ele não quis dar entrevista para aquele perfil que fizeram para os 10 anos do lance. Mas tinha o título maneiro. Bora reto, bora! Bora! Vamos pegar o nosso... Qual era o título? O homem que tirou sangue de pedra. Caralho! Eu acho que ia dar um bom título para o outro filme. Ela diz ter encontrado a raiz do mal. A fonte da podridão que corrói sabe. Ó. A gente ficou jogando umas ideias só, improvisando, sabe? Legal. Vamos lá. Só tem que tomar cuidado para o pai dele não achar a gente, né? Porque se é a rota de... De sacanagem do pai dela, o dele... Ih, tipo assim... Se a gente for agora... A gente foi para sempre. Se tem alguma coisa que a gente fazer, tem como falar com eles? Opa! Tem como passar por aqui. Se tem como passar por aqui, tem coisa para a gente fazer para cá? Não. Aqui não. Aqui eu vou me rastejar. Eu tenho a opção de pular ou rastejar. Pô, eu vou pular. Não vou rastejar não, gente. Me arrastar no chão todo. Me sujar de todo tipo de terra. Quero não. Vou por aqui mesmo, ó. Mais fácil passar por baixo. Bem mais fácil passar por aqui. Bora por aqui. Olha o pai. É meu pai. Se esconda, anda. E aí? E aí? Já estou velho demais para isso. Até o próprio xerife já está cansado desse serviço, né? Ele não vai mais voltar aqui. Vamos. Aí, ó. Foi a melhor coisa esse caminho mesmo. Rapidinho. Deu nada. A gente já se escondeu. Já foi. Já resolveu. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Esse lugar é irado. O que será que tem aí dentro? O que será que tem aqui dentro, né? Parece ser tipo uma casinha escondida. Vamos embora então, né, gente? Segue o rumo. Pera, se eu pular, se eu for, se eu for, não tem como voltar. Então, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer aqui antes da gente continuar? Só para ter certeza, né, gente? Porque vai se tem alguma coisa que era relevante, que a gente perdeu. Para ficar atenta mesmo, né? Eu não gosto de perder nada. Tá. Pelo visto, não tem nada que dá para a gente fazer, não. O jeito é ir embora. Vamos continuar então. Parabéns mais perto da siderúrgica. Você tem certeza absoluta de que é seguro e que a gente não vai cair num fosso de ventilação cheio de hélices giratórias? Não prometo que não vai rolar. Pelo menos vai dar para ver as hélices antes que te despedacem. Uh, lanterninha! Trouxe para todos? Né? O que você trouxe? Ah, bom, lanternas, meu caderno, umas canetas, umas barras de cereal, três ponchos, kits decorativos, abridor de garrafa, filtro solar, panelas portáteis e utensílios. Sabe que a gente não tá indo para a trilha dos apalaches, né? Sempre preparado. Gostei desse menino, sempre preparado. E tem alguém nos observando. Deve ser a velha fudida. Certeza que é aquela velha lá que vendeu a câmera para a gente. Ela tá olhando para ver se a gente vai concluir o objetivo do que ela quer fazer conosco, né? Vamos, vamos. Sobe, 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 produção. Podemos ir. Podemos ir. Ai, gente, dá um medinho andar num túnel desse, hein? Mas eu tenho vontade, sabia? Medonho. A gente tá bem embaixo da siderúrgica. Não tá tão longe. Você nunca falou com o seu pai sobre aquela noite? Que noite? A noite dele aqui, com o Frank Stone. A caixinha. Então, teve uma vez. E a gente perdeu dois, gente? Era para a gente ter encontrado dois e a gente não achou, é isso? Olha, dá para se espremer aqui. Vamos se espremer? Se temos a oportunidade de se espremer, por que não, né? Ah, o bonequinho! Ai, eu acho que é um fofo! Gente, eu tô amando esses achados de espectro. Eu tô falando para vocês, se eles lançassem esses bonecos, eu acho que ia ser um sucesso. Sucesso! Sucesso! Vamos continuar a nossa jornada, então. Não, não, não era isso que eu queria, não. Dá para voltar? Deixa eu ver se tem mais coisa. Ah, não, é por aqui mesmo, porque se ele quer que a gente vá para lá, eu acho que a gente tem que explorar aqui primeiro mesmo. Eita! Não gostou daqui, moça? Só eu tô por aqui, então, gente? Bora! Observar o que tem por aqui, né? Galpão de fundição. Legal! Chavinha! Sempre bom a gente descobrir coisas. É sempre bom. E temos mais uma porta ali, hein? Bora ver o que tem nessa porta. Ah! Óbvio que tá trancado, né? Então tá. Nossa, essa atmosfera, hein? Um sofá, uma poltrona toda cagada aqui, gente. O que é isso? Eles só estão cometendo crime, gente. Estão gabaritando os crimes aqui. Mas fala que se vocês não teriam vontade de... É explorar uma fábrica abandonada? Eu tenho! Então, teve uma vez, quando eu era pequeno e ele tinha bebido bastante, e ainda que ele não se lembre, eu até gosto de saber pelo que ele passou. Entendi. Ele não falou como se eu fosse criança. Como filho dele, eu pude ver como ele é de verdade. Hum. Ele me mostrou as cicatrizes. Sabia que ele ferrou o ombro naquela noite? Bem feio. Até hoje não funciona mais direito. E nem vai melhorar. Não tem coragem, gente? Eu não sabia que eu tinha sido tão pesado. Ele me falou que teve que enfrentar o Frank Stone, cara a cara, bem aqui na siderúrgica. Na sala da caldeira, na verdade. Ah, ério? O que mais ele contou? Só que... Ele viu coisas que ninguém deveria ver ou saber. Nossa, como assim? Sempre que eu mencionava o assunto, ele ficava com um olhar. E eu não queria ver ele daquele jeito. Hum. Parece decepcionada. Se eu tenho a oportunidade de me espremer no local, eu vou me espremer nesse local. Vai saber o que que tá escondendo, né? Pode ser... Pode ser que ele esteja escondendo a minha morte. Pode ser. Mas... Eu sempre penso... E se for um segredo? Pelo menos eu descobri, né? Mas aqui nesse caso foi perca de tempo mesmo, porque não tinha nada. Esse lugar é enorme pra não ter nada pra gente. Aff. Como eu tava tentando falar... Aham, continua, por favor. Não, não tô decepcionada, não. Eu tô de boa, meu amor. É uma massagem. Não foi aqui que o xerife tinha encontrado um corpo cagado? Tipo, não foi nesse buraco estranho? Ah, aqui era o local que a gente foi, né? Inclusive. Ah, ó. Que a gente viu um martelo. Ah! Isso, tipo, é a sombra de um martelo. Que a gente tinha descoberto lá naquele episódio do Sam. Bem observado. Agora eu vi, ó. A sombra do martelo. Segue o fluxo. Eu adoro uma vista como essa. Há algum plano pra depois da formatura? Ah, eu ainda não parei pra pensar. Diferente de você. Por que você acha que eu pensei? Eu só sei. O filme, a direção... Nada. Certo. Então, eu só sei. O filme, a direção... Tá no seu sangue. Ah, tá no meu sangue, é? O que é o seu sangue? Você quer ser policial que nem o seu pai? E o que tem no seu sangue, hein, gato? Eu tô... Deixa eu ver o que tem pra cá, gente. Eita! Um saco de lixo, velho. Certo. Então, sem chance. Eu também curto filmes. Eu acho legal como os personagens, quando interrompidos, eles continuam, sabe? Eu achei que você só gostava de andar por siderúrgicas assombradas. Você acha que não é assombrada de verdade? É? Deixa disso. Acho que é isso. Lá em cima. A última chance de voltar atrás. O aviso tá aí, né, gente? Só falta a gente ouvir ele. É isso. Vamos embora? Vamos embora, gente. Pegue o fluxo. Dan, 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 dan. Gostei de escolher esse caminho, foi bom. Vai, gente. Chega de ficar puxando o saco uns dos outros. Mais uma cena e a gente termina. Ai, eu já sei. Até que vai acontecer uma desgraça aí, gente. Tenho certeza. Certeza absoluta. Olha a energia. Tchim! E... Corta! Como foi pra você? Acho que deu certo. Sabe o que significa, não é? E a gente terminou. Siderúrgica mortal! Arrasamos, pessoal! Em tom de censura. Não estamos meio precipitados com a pegação. Ainda temos mais uma cena. Eu acho que ainda falta uma cena antes de finalizar oficialmente. Peraí, qual é a última cena? Ah, é. Tá. Verdade. A Linda propôs filmar uma cena pra explorar o nosso passado. Dá mais substância, né? É, eu acho que pode funcionar. Mas estão interpretando irmãos. Qual é? Com a nossa química? Ninguém vai engolir essa. Onde você queria que a gente filmasse a cena nova? Eu tenho um lugar em mente, na verdade. É o lugar da morte. Ah, é. A sala da caldeira, né? Hum... O que vocês acham? Eu acho que bora. Parece bom. Eu acho que vai dar ruim, gente. Hã? Ah, ele viu alguma coisa. Você vem? Ah... Claro. Já vou. Ih? Você viu alguma coisa? Não. Não foi nada. Tem certeza? Parece que tomou um susto. O que foi? Nada. Nada, tá? Tirando o fato de que o Jaime viu um fantasma ali. Tá bom. Não sou criança. Não existem fantasmas. Mas vai... Ah, me larga! Me larga! Ah, me larga! Me larga! Bizarro, Bonnie! Discordo. Bizarro! O quê? Eu sou parte da equipe. A gente não quer ajuda. Então, eu só vou ficar por aqui. Sem atrapalhar ninguém. O set tá fechado. Pelo jeito, não. Jaime! É... Bonnie, eu acho mesmo que você devia estar ajudando o papai em casa agora. Você tem muito a resolver, sabe? E pode dar de ruim numa caldeira abandonada, né? Ah, não. Não, não, não. Só que... Linda? É... Ela pode ficar, não lingo. A Bonnie vai fazer o que quiser. A Bonnie vai fazer o que quiser, familiar. Sendo que a Bonnie vai fazer o que quiser, não importa o que a gente fale. E ponto final. Beleza. Vamos ficar de bobeira aqui ou vamos fazer um filme? Tempo é dinheiro, né? Só tenta não ficar no caminho. A gente ainda tem muito pra fazer. E eu não trabalho bem com distração no meu set. Você quer dizer nosso? No nosso set. E vamos descobrir o que vai acontecer nesse set no próximo episódio. Me conta o que você tá achando nos comentários. Lembra que você pode se inscrever, curtir, pra ajudar a gente a continuar fazendo vídeos. E claro, você pode se tornar membro por apenas R$1,99 ao mês. Clica no primeiro link da descrição. Descubra como apoiar a gente a continuar fazendo vídeos. E receba diversos privilégios. Dois beijos pra quem quiser. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.